Do Portal JC, 24 horas, boa noite, 18 horas e 33 minutos. Olha, depois de muito tempo divulgando toda quarta e todo sábado as reuniões de alcoólicos anônimos e vendo o efeito dessas divulgações, porque algumas pessoas procuraram a sala de reunião baseada nesses convites que a gente formula todo dia de reunião, que é quarta e sábado, então, nós experimentamos na semana passada ouvir a história de um homem que faz parte de alcoólicos anônimos, contando a história dele, o sofrimento, e também surtiu muito efeito, muita gente assistiu a entrevista e agora nós temos uma pessoa, daqui a pouco tem reunião e antes da reunião nós vamos ouvir aqui uma outra pessoa que faz parte, dessa vez é uma mulher, claro que não vai se identificar, também não vamos mostrar a imagem, enquanto ela conta a história dela, enquanto a gente conversa, vocês vão ficando aí com a imagem da logomarca, né, da imandade que fica na toalha de mesa lá da sala de reunião. Vamos dar aqui boa noite para essa pessoa e vamos ouvir o que ela tem para dizer. Boa noite! Boa noite a todos, boa noite JC, grata pela oportunidade de estar falando aqui um pouco sobre minha experiência e grata principalmente a Deus, né, o Poder Superior, que por hoje eu não engeri nenhuma substância que alterasse o meu humor, minha, 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 tenho uma condição assim, eu sei, deixa eu lhe falar uma coisa, eu tenho que evitar esse primeiro golpe de hoje, né? Pois é, é algo assim interessante que as pessoas fazem parte do ar, elas no início, elas têm dificuldade em parar de beber e depois conseguem passar muito tempo apenas por 24 horas, a soma das 24 horas é que resulta em muito tempo. como é essa sua experiência, fala um pouco sobre a sua vida antes de conhecer o Alcoólico Anônimo e a sua vida agora? A minha vida antes de conhecer o Alcoólico Anônimo era uma vida totalmente louca, na loucura, né, porque eu sou uma alcoólica cruzada, não sou dependente também das drogas. Eu tive muita dificuldade, né, tive muita tentativa, procurava de qualquer jeito, do meu jeito, né, que era mudando uma bebida pela outra, uma droga pela outra, tentava beber primeiro, mas não conseguia ser contra o apartamento do limite e eu tive que me arrepender, porque a minha importância sobre o álcool e outras drogas se chama uma doença, né? Eu tinha perdido o controle, eu tinha perdido o domínio e não tinha percebido isso. Só quando eu só percebi que eu tinha chegado nesse momento de descontrole, quando eu conheci essa Irmandade. Eu sei, hoje a realidade é outra na sua vida, né, Clara? Hoje é outra realidade, graças a Deus, né, hoje eu posso ser uma pessoa diferente, né? Antes eu me convenci que não precisava de ajuda, mudar, mas com o tempo eu fiz, como eu fiz muita tentativa, eu fiz muita internação em comunidade terapêutica, fiz internação em hospital psiquiátrico, passei por diversas internações porque eu não tinha o domínio, eu não tinha o controle sobre esse meu, sobre essa minha doença. Eu sei. E eu entrei numa situação, assim, de um ser muito vicioso e muito de ilusão. Não adiantava, eu tinha que reconhecer que eu estava com um problema e essa foi uma situação muito difícil pra mim, principalmente, porque ninguém quer admitir que tem uma doença, né? Ninguém quer admitir, principalmente, quando se trata de alcoolismo. Eu tive que me render, admitir que eu tenho essa doença perante a Deus, primeiramente, né? E perante a mim mesma, porque eu estava sofrendo muito e fazendo a minha família sofrer junto. Eu sei. Olha, ingressar em alcoolista não é deixar de ter problemas, né? Os problemas na vida continuam, a vida segue normal. A diferença é porque você tem serenidade e sobriedade pra encarar os problemas que aparecem. É isso mesmo? É verdade. Olha, e também uma coisa aqui. A gente sabe que existe uma resistência das pessoas em admitir. Essa resistência acontece no homem e eu quero acreditar que na mulher torna-se ainda maior, né? Você concorda? Sim, sim, concordo. Eu sei. Qual a mensagem que você tem pras mulheres que estão nos ouvindo nesse momento e que tem problema na família por conta do álcool ou até mesmo é o problema na família por conta das suas bebidas? Tem uma saída, né? Tem um caminho novo. Antes, quando eu me convenci que eu precisava de ajuda e mudar de vida, né? Porque o álcoolismo, né? Foi uma descoberta. Quando eu entrei em Alcool dos Alunos, eu descobri uma nova maneira de viver, né? O programa que ajudou a parar de beber. É um estilo de vida pra toda a vida. É um modo diferente. Certo. Não é só questão física, mas principalmente a questão emocional. É fazer diferente, pra ter resultados diferentes. Muito bem. E pra mim, a conhecer minha fragilidade foi muito difícil. A A pra mim foi uma tábua de salvação. Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Foi onde eu aprendi a reconhecer meus efeitos e perfeições. E aí eu fui trabalhando em cima delas. Aprendi a viver de um modo diferente, cada vez mais, o que de cada vez. Muito bem. Por estar focada emocionalmente, espiritualmente. E ser uma nova cidadã, um novo ser humano. E eu vivo nessa pegada. Assim, o que é que eu vou falar pra brasileiras que estão no mundo do alcoolismo, né? Que ainda estão na guerra com o alcoolismo, porque é uma doença progressiva, impurável, empatável. Que tenha coragem, coragem de dar o primeiro passo. Admitir, aceitar que precisa de ajuda. Porque sozinha, a gente não consegue. E quando a gente chega em um alcoolismo, a primeira coisa que a gente ouve é que você é a pessoa mais importante, né? E quando eu ouvi isso, que eu era importante, eu realmente me senti importante. Eu me senti feliz, saber que tinha pessoas que entendiam o meu problema. Sabe, eu podia compartilhar e me abrir, sendo sincera e transformar a minha vida. Muito bem. Eu vou só dar uma boa noite aqui pra pessoa que está nos acompanhando. A Gécilda Pereira. Boa noite, Gécilda. Muito obrigado por nos acompanhar. Olha, eu sei que daqui a pouco você vai ter sua reunião. Só pra encerrar, eu sempre faço essa pergunta, mas que fique bem massificada. Não se paga taxa nem mensalidade pra fazer parte, não é isso? Não, não. Não paga taxa nem mensalidade. Nós somos autossuficientes. A gente é de graça, eu falo pros alunos. A gente não precisa pagar taxa, não precisa se inscrever. Não precisa nada. Simplesmente aceitar, admitir e ir pras reuniões, participar das reuniões que a gente vai descobrindo aos poucos. A gente vai se conhecendo melhor. Muito bem. Pois olha, como o senhor está quase na hora da sua reunião, o senhor só vive aqui. 18 horas, 42 minutos, daqui a pouco você vai estar na reunião. Quero lhe agradecer, quero parabenizar pela sua coragem, pela sua iniciativa, pela sua nova forma de vida. E deixar aqui o nosso espaço pra você acrescentar mais algo que tem a dizer. É, o que eu quero dizer é que o A me ensinou a olhar pro mundo diferente, né? As pessoas e ter prazer, um prazer na vida diferente, o desejo de viver sóbrio. A A me deu esse prazer, eu me perguntava quando eu entrei na irmandade, eu me perguntava assim, como é que eu vou me divertir sem o A, que graça vai ter minha vida? Mas hoje tem, né? É, eu percebi que ao longo desse tempo, né, eu tenho algumas 24 horas, é, sóbria, eu descobri que vale muito a pena viver a sobriedade. Vale muito a pena dizer não pro alto e evitar o primeiro gole. Muito bem, muito bem. Pois parabéns pela sua trajetória, sucesso e que você permaneça por muito tempo aí na irmandade, com sobriedade, saúde e prosperidade, tá bem? Obrigada. Ok, então tá aí, gente. Nós começamos como uma integrante do Diocórdio Salone, né? Nós vamos fazer isso sempre aqui na noite de sábado. E nós escolhemos essa noite de sábado porque é exatamente no horário em que muita gente, muita gente está se concentrando, se preparando pra sair pras suas farras, né? E que também, e que também, as famílias estão apreensivas com o que vai acontecer. A gente sabe que muita gente sai pra brincar e termina voltando com uma série de problemas, né? Conforme nós falamos aqui, as pessoas, elas vêm, elas passam o período de sobriedade, minha amiga Maria Rita. É exatamente através de reuniões, de encontros e de depoimentos, que são chamados de desabafo. E nós temos aqui mais um integrante que também tem a sua história pra contar pra gente. Eu vou só botar aqui a imagem lá da sala de reunião. Bom, boa noite, meu amigo. Oi, boa noite. Alô. Pera aí. Alô. Opa, pronto, agora sim. Boa noite. Boa noite, JC, Portal 24 Hora. Pra mim é um prazer mais uma vez estar participando desse programa. Levando a mensagem àquele que ainda não conhece, o Apólogo Zanon. Muito bem. Deixa eu só dar um abraço aqui pra Maria Rita, que está nos acompanhando. Está dizendo, Deus vai estar com você. Amém, Maria Rita? Amém. Que Deus esteja com todos nós, em especial com esses homens e mulheres que lutam todos os dias pra evitar o primeiro gole. E você, que é membro de Alcalde Sanon, né? Também, nas noites de sábado, há tempos atrás, antes de conhecer a programação, você estava, nessa altura, preparado pra ir pras barras, né? Companheiro, hoje, um sábado como hoje, sóbrio, estou muito feliz. Muitas das vezes, no sábado, hoje como hoje, eu já estava totalmente embriagado, apagado, estava debaixo de uma mesa, no meio da rua, totalmente louco pelas bebidas do Apólogo. E hoje, já estou aqui, preparando, arrumado, cheiroso, pra mim, pra minha reunião do Apólogo Sanon. Pra mim, é uma satisfação e mesmo. Só nós que sabemos, que somos membros do Apólogo Sanon, nós sabemos a felicidade de estar um sábado como a hoje, sóbrio, que a gente acabou de ouvir aí, a nossa companheira, homens e mulheres. E por isso que a gente tem que permanecer sempre sóbrio, sempre junto, de mãos dadas. Olha, eu fico imaginando, considerando que quem mais sofre é a família de uma pessoa que tem problema com vício, a felicidade é coletiva também, né? Do jeito que você está feliz, a sua família deve estar radiante, né? Com certeza, companheira. Quando eu estava no sofrimento do álcool, não sofria só eu, mas a minha família e aquelas pessoas que sempre me deram a mão, sempre gostaram de mim, e hoje estão felizes porque estão me vendo de outra forma, totalmente diferente, fora dos apagamentos, dos remonstros, aquelas coisas, beija no beija, aquelas dúvidas. Enfim, sofria todo mundo e hoje está alegre todo mundo. É uma coisa incrível, né? Para nos dar essa oportunidade para a gente ficar feliz, bem com a vida e com a nossa sociedade também. Olha, tem pessoas nesse momento que estão nos acompanhando, eu falei agora há pouco aqui no nome da Jacilda, está nos acompanhando, a Maria Rita, e eu quero acreditar que tem também pessoas que estão nos acompanhando, que não deram o seu boa noite aqui, mas que já estão se preparando para ir para as festas, e já sabem que vão ter problemas pelo hábito que tem, de sempre que bebe, causar problemas e sem problemas. E também tem pessoas que vão assistir a esse vídeo depois, amanhã, segunda-feira, vão assistir em plena ressaca. Qual a mensagem baseada na sua experiência, a mensagem que você tem para as pessoas que ainda estão sofrendo por conta do álcool? Pois é, a mensagem é de que se a pessoa tenha consciência de se conscientizar, porque nós sabemos que o álcool vem causando muitos problemas. O seu portal está aí, né? Divulga muitas coisas através do álcool, que os tempos acompanham, não só iam, mas milhares de pessoas. E a gente vê o álcool em pausa, né? Os cantornos, os problemas na família, na pessoa, enfim, em tudo por tudo. E a pessoa hoje está fora do álcool, cada vez mais se afastando, procurando um bebeio, e não enfia o álcool, eu acho que é uma felicidade. Tanto para você, para a família, para a sociedade, para a sua saúde, enfim, para tudo e tudo. E a gente, a pessoa, convive com a sociedade e com a família. Muito bem, são 18 horas e 48 minutos, portanto, faltam 12 minutos para começar a reunião. Eu quero que você diga só o endereço aí, o local onde funcionam as reuniões de vocês, para que as pessoas possam se dirigir até lá. Claro, aquelas pessoas que queiram conhecer o trabalho feito na imandade de Alcoóis Anônimos. Fica ali na Rua 7, né? Já no finalzinho da Rua 7, chegando ali no cais. Mas, por causa do lado da antiga Cepisa, hoje não funciona mais. Mas, não tem erro. Todas as quartas e sábado, né? Essa semana, a gente vai providificar a placa lá para ficar as presas, para as pessoas passarem e terem uma divulgada para melhor. E lá, tenho certeza que o nosso companheiro já está de portas abertas. Eu, talvez, daqui a pouco, estou chegando por lá e convidar as pessoas, homens e mulheres, jovens, adultos, que tenham problema com o alcoolismo, e se dirigam ali na Rua 7, ao lado da antiga Cepisa, que a gente está lá de braços, de portas abertas, para a gente evitar o primeiro volto. E tudo 0,800, né? Lá, nós não pagamos taxa na imensalidade. Lá, a nossa imandade é gratuita. Só basta a pessoa ter a força de vontade, ter fé, nosso poder superior, isso mesmo, e dar continuidade nas reuniões, e você vai ver o resultado acontecer. A gente está muito feliz pela oportunidade que o JC, o Portal 24 Horas, está nos dando. Antigamente, a gente tinha um programa na Rádio Difusora, das 7h às 7h30, e o senhor nos proporcionou essa alegria imensa de abrir esse leque aí, das 6h30 até as 7h, que a gente está começando lá. O convite está aberto. quem queira tenha algum problema, mesmo que não tenha vastos para levar metais, que é muito, muito, muito importante. Ok, então, Gustavo. Boa reunião para você, e até o próximo sábado, se Deus quiser. Obrigado, JC, pela sua oportunidade, seu portal. A gente está agradando, de mandadas. Um abraço a todos os ouvintes do Portal JC, da cidade Floriana e Cidade Medina. Um abraço, 24 horas, para todos os maiores membros de Alcoólicos Alônia. Ok, então. Então, está aí, gente. Nós começamos aí com dois integrantes da imandade de Alcoólicos Alônia. Começamos com uma do sexo feminino, uma mulher que faz parte. E, em seguida, começamos com um homem. E a gente faz questão de fazer esse chamamento, porque nós sabemos dos problemas que o Alco causa. Nós divulgamos muitas ocorrências envolvendo o Alco. É a chance de vocês saírem. Tem uma ligação aqui, tem uma ligação ali também. Eu vou encerrar por aqui. E vamos saber quem está nos ligando, para a gente atender e responder de acordo com o chamado. A vocês que nos acompanham, muito obrigado a cada um de vocês. Que Deus abençoe a todos nós. Portal JC, de 4 horas, com vocês.